Leãozinho Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juva Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar no lugar De estar perto de você e entrar no mar